E voltamos agora com uma visita muito especial aqui no IACS. É mesmo, Lucas. A professora e documentarista Carla Holanda veio dar uma verdadeira aula sobre cinema e falar um pouco do seu documentário Kátia, a primeira travesti a ser eleita a um cargo político no Brasil. Ela também falou um pouco das suas pesquisas. Vamos ver? Passeando pela internet, eu vi a história da Kátia Tapetino. Não me lembro como, mas foi pela internet que eu conheci a história dela. Me chamou a atenção por ela ser do sertão do Piauí e ser essa pessoa tão importante para os direitos humanos e vindo de um lugar completamente inesperado pelo sexo comum. Salve a bandeira social pra quem me quer Caboclo Tupindaré Sou homem, eu não sou mulher Caboclo Tupindaré Sou homem, eu não sou mulher Sou mulher, sou macho, sou tudo, não sei o que de arte eu sou Desde 2012 eu estrei no Festival de Brasília E até hoje, em 2014, quase dois anos Eu não consigo ficar tranquila Pode ser uma exibição com 800 pessoas Pode ser uma exibição com 5 pessoas Eu fico... Porque é uma surpresa, enfim, saber como vai ser percebido Como vai ser e, principalmente, o que é que eu vou aprender, né? O que é que eu vou descobrir do próprio filme Que eu descubro a cada exibição, eu descubro coisas novas E me fez fugir Nessa desilusão Canto uma canção Que me faça feliz Então, minha paixão atual na pesquisa é essa história da mulher O cinema de autoria feminina Eu estou trabalhando agora com um objeto que é a questão de gênero A mulher no cinema brasileiro Em especial, as documentaristas no cinema brasileiro Que é uma história bastante desconhecida da própria historiografia do cinema brasileiro Uma lacuna que eu espero que novas pessoas se debruçando sobre essa questão Possam perceber isso Porque eu acho que tem coisas a serem descobertas Não é assim Obrigada.